Então, hoje nós vamos falar do ciclo de vida das gimnospermas. As gimnospermas, o nome, ele se refere às sementes nuas. Por que sementes nuas? Porque esse grupo, ele é o primeiro a produzir sementes, mas essas sementes, elas não possuem o revestimento ali do fruto, que é uma característica que aparece só no próximo grupo, que é o grupo das angiospermas. Mas já é uma novidade evolutiva o fato de ele possuir semente em relação ao grupo anterior, que era as pteridófitas. Então, no caso desse grupo, nós temos as sementes envoltas por uma casca e essa casca, então, já é o suficiente. Ele não tem fruto recobrendo ele. Por isso, então, que dá nome ao grupo, gimnospermas, é sementes nuas. Esse grupo, então, ele produz o esporófito, que é a árvore. É um grupo que produz árvores muito grandes. Tem árvores que chegam a 110 metros. O grupo das coníferas tem árvores de até 110 metros de altura. E esse é o esporófito, que é a fase permanente. E tem o gametófito, que é a fase perene. Essa aqui, depois de um tempo, vai desaparecer. Então, esse aqui é a pinha. A pinha é o gametófito. Ah, mas ali está escrito que é uma flor. Mas está entre aspas, né? Que, na verdade, esse grupo não produz flor de verdade, né? Então, ele é o gametófito. Vai produzir a estrutura, o gameta feminino e o gameta masculino. Então, o esporófito vai produzir, então, o gametófito, que vai produzir o gameta feminino e o masculino, que vão precisar se unir para formar, então, um novo embrião que se forma agora dentro da semente, que é a grande conquista evolutiva desse grupo. Nesse grupo, então, nós temos vários representantes. Nós temos, assim, cadáceas, nós temos os pinos, né? Então, observe aquele formato de pinheirinho de Natal mesmo, né? Os pestes que nós temos. No Brasil, o grande representante era a alcalia gustifolia, muito presente na região do Paraná, né? Os pinheiros do Paraná, que são os maiores agiospermas que nós temos aqui. Então, ó, o pinheiro do Paraná é muito característico da nossa região ali, da região do Paraná. Então, eles produzem o estróbulo feminino e o estróbulo masculino. O estróbulo feminino é aquele que vai produzir o pinhão que a gente come, né? A pinha que produz o pinhão, que a gente acaba utilizando muito na época de interno para comer, né? E aqui nós temos o estróbulo masculino. O estróbulo masculino, ele produz o grão de pólen. Lembra da sequoia? A aula passada eu falei da sequoia para vocês, né? A sequoia são árvores gigantes, são ginospermas gigantes, né? Normalmente não é do Brasil, não são nativas do Brasil, né? E aí, então, esses seres, para eles conseguirem fazer reprodução, eles precisam de algumas estruturas, né? E aí, essa produção da pinha, vocês vão ver que ela existe praticamente, ó, ela existe uma variação grande, mas a função é exatamente a mesma. Tá vendo? O cedro, a do pinheiro, a das cicadáceas, então, ó, cada um tem uma pinha sendo produzida, né? Mas a função é exatamente a mesma. Essa aí, ó, vai permitir, então, nós temos aqui, ó, a passagem do vento facilitando a polinização, né? Então, são seres que a polinização, ela é feita por anemofilia, anemo se refere ao vento, filia se refere à polinização. Então, quem vai ser responsável pela polinização é o vento. O vento leva a estrutura masculina até a feminina, que é o grão de pólen, tá? Então, ó, o que que traz tanta vantagem à reprodução das gimnospermas? A independência da água, tá? Detalhe, independência para a reprodução, hein, gente? Todo ser vivo é dependente de água. Nós não temos um, um representante da Terra que seja independente de água. No caso das gimnospermas, a independência é quanto à reprodução, tá? Então, ó, características gerais. São vasculares, ou seja, tem tecidos condutores, né? Que fazem a vascularização, possuem raiz, caules, folhas, estróbilos, sementes, ou seja, das estruturas todas, só não produz flores e frutos, o resto tudo produz, né? O estróbilo, ele é uma estrutura que lembra uma flor rudimentar, só que não tem pétala, né? Não tem ovário, portanto, nós não temos a formação de um fruto. Dentro, então, desses estróbilos, é onde é produzido os gametas. E o gameta masculino, diferente lá das teridófitas e das briófitas, ele era flagelado lá, né? Tinha um flagelo que ia se movimentando na água. Aqui não. Esse gametófito, esse grão de pólen, ele não é flagelado mais. Agora ele é transportado através do vento, né? O que torna a planta independente da água para se reproduzir, né? Os estróbilos, eles não possuem elementos de atração para os polinizadores, ou seja, não tem uma flor cheirosa, não tem uma flor atrativa visualmente, né? Então, isso faz com que ele não atraia polinizador nenhum. Porque quem, o objetivo de levar o pólen dele é o vento. O vento bate e leva. Eles são os primeiros a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre, porque eles não dependem dessa água para se reproduzir. Então, como eles conseguem se reproduzir sem a presença da água, né? Então, eles não dependem da água para fazer fecundação. Então, eles conseguem se afastar de locais que tenham água apenas em períodos mais remotos, né? Então, que a chuva é mais espalhada, porém, ele consegue retirar a água do solo, né? Já as briófitas, não sei se vocês lembram, as briófitas, elas dependem muito da chuva, né? Choveu, consegue se reproduzir. Não choveu, não se reproduz. E aí, então, ela fica restrita a locais onde tem uma chuva com a certa frequência. Já as briófitas, não. Então, como elas não dependem dessa água para se reproduzir, elas acabam, né? Conseguindo se espalhar bem, retirando essa água do solo para sobreviver, mas não necessitando da chuva para esperar o seu período reprodutivo, né? O embrião, ele acaba ficando protegido dentro de uma semente, que aí a semente, ela funciona como reserva nutritiva, né? Então, toda a estrutura ao redor da semente, né? Vai funcionar como estrutura para reproduzir, desculpa, toda a estrutura ao redor do embrião, né? Vai funcionar, então, como uma estrutura de reserva alimentar para a semente. Então, isso acaba sendo retido ali dentro e funciona, então, como uma reserva de alimento. O ciclo de vida, então, lembra que todo ciclo de vida tem uma fase permanente, uma fase que é esporádica, né? A planta é a parte permanente, né? A planta adulta é onde vai formar, então, a fase permanente. Então, nós temos aqui, ó, a fase do gametófito e a fase do esporófito. O esporófito é a planta adulta, né? Esse esporófito, ele é 2N, ou seja, ele carrega toda a carga de cromossomos da espécie. Esse esporófito, ele vai produzir os gametófitos. A maior parte dos pinheiros, eles são hermafroditas, ou seja, no mesmo pinheiro é produzida a parte feminina e a masculina. Olha, eu disse a maior parte, não disse todos, hein? Lembra que a gente conversou já que existem alguns que têm sexo separado, são dióicos, né? Então, no caso, a maior parte deles são monóicos, Ou seja, eles têm tanto a estrutura feminina quanto a masculina na mesma planta. Então, vai produzir o estróbilo feminino e o estróbilo masculino. Lembrando, então, que aqui dentro, então, vai estar o gameta. Dentro do estróbilo vai estar o gameta. Se essa planta é 2N para produzir o gameta, a gente sabe que gameta é N, só tem metade do número de cromossomos. Quer dizer que para a planta produzir isso, ela sofre aquela divisão que é chamada de meiose. Então, o esporófito vai sofrer sucessivas meioses para produzir o estróbilo. O estróbilo é onde, então, vai produzir o óvulo feminino, a osfera, que vai ficar guardado lá dentro do estróbilo. O estróbilo masculino é onde vai ser produzido o grão de pólen, que é a estrutura masculina de reprodução, o gameta masculino. Então, o estróbilo masculino vai, então, produzir o grão de pólen. O grão de pólen, ele vai ter que, através do vento, chegar lá dentro do estróbilo feminino. Dentro do estróbilo feminino, ele vai ter que, então, ele para bem na abertura e ele vai fazer uma união com essa abertura para formar o tubo polínico. O tubo polínico é o canal que vai daqui da ponta até a osfera lá dentro. Lá, então, ele se une à osfera, fecundando, formando, então, o embrião dentro da semente. Esse embrião dentro da semente vai se desenvolver, vai germinar e vai formar, se ele cair em condições adequadas, né, de hidratação, de temperatura, ele vai formar uma planta adulta, tá? Então, ele chega a formar, então, essa planta adulta para, agora, então, continuar o seu ciclo de vida. Então, ó, aqui, de novo, mostrando para vocês mais perto o grão de pólen, vocês observam aqui, então, a produção dos estróbulos feminino e masculino. Esses estróbulos, então, eles entram em contato, o grão de pólen, eles entram em contato com a estrutura feminina de reprodução. E aí, ao entrar em contato com o gamentófito feminino, ele vai formar o grão, o tubo polínico. O tubo polínico, então, vai ser um tubo formado lá da abertura da micrópila até o óvulo e, aí, então, vai haver a fecundação. Essa fecundação, o resultado dessa fecundação é a formação de uma semente. A semente, em condições adequadas, gera uma nova planta, né, e, aí, então, se transforma no esporófito adulto novamente. Pessoal, dúvidas até aqui? Não, prof. Tudo tranquilo.